todos para ficar de pé, para que nós possamos fazer a oração universal. Pai nosso que estás nos céus, queremos dar as boas-vindas ao nosso nobre colega Vantuir, Paraguai, é, semblante saudável, é, agradecemos a Deus por você estar de volta aqui conosco. Seja bem-vindo. Secretário, por gentileza, havendo, em tempo ainda, havendo coro gemental, em nome de Deus e do povo de Nova Serrana, declaro aberta a sessão extraordinária, a 30ª reunião ordinária de Nova Serrana. Secretário, por gentileza, a leitura tem alguma justificativa? Tem, não é, do vereador Gilmar? E logo em seguida, por gentileza, faça a leitura da ata. Boa noite a todos. Me faço das palavras do presidente. Seja bem-vindo, Vantuir, novamente aqui. Presidente, sob a justificativa do Gilmar da Farmácia. Gabinete do vereador Gilmar da Farmácia. Ofício 103, barra 2017. 01, 03, barra 2017. Nova Serrana, 18 de setembro de 2017. Sua Excelência, senhor Giovanni Máximo Silva, presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana. Assunto comunicado. Senhor presidente. Pelo presente, venho comunicar que não poderei participar da reunião ordinária, que ocorrerá no dia 19 de nove de 2017, e também não estarei presente para as demais atividades da Casa nas datas de 19 de nove, 20 de nove e 21 de nove de 2017. Estarei no Estado de São Paulo a serviço da municipalidade. Peço a compreensão dos nobres companheiros. Esclareço que, na mais breve oportunidade, estarei prestando melhores esclarecimentos que os pares julgarem necessários. Certo de vossa atenção. Fico com meus votos de estima e consideração, Gilmar da Silva Martins, vereador. Ata da quarta reunião extraordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, do ano de 2017. Às 14 horas do dia 15 do mês de setembro do ano de 2017, tendo como local a sala de sessões José Batista de Freitas, realizou-se a quarta reunião extraordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, sob a presidência do vereador Geovane Máximo Silva, que, após saudar os presentes, solicitou aos vereadores que fizessem o registro de presença pelo sistema eletrônico. Estando justificadas as ausências dos vereadores Fantoir Ribeiro Martins e Osmar Fernandes dos Santos, e havendo um coro regimental, o senhor presidente declarou aberta a reunião sobre a proteção de Deus em nome do povo de Nova Serrana. A pauta da reunião constava a seguinte matéria. Ata da 29ª reunião ordinária de 2017. Matéria para votação. Emenda 01 ao projeto de lei 087-2017. Projeto de lei 087-2017, que altera os artigos 2548, parágrafo 3º do artigo 67 da lei 1442, de 15 de dezembro de 1998, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei 088-2017, que autoriza o município de Nova Serrana a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com otorgue de garantia das providências de autoria do Executivo Municipal, projeto de lei 089-2017, que autoriza permutas, desafetação de áreas de terreno pertencente ao município e das outras providências. De autoria do Executivo Municipal, após leitura e aprovação da ata da 29ª ordinária de 2017, essa foi assinada pelos vereadores. Feita a leitura da emenda 01 ao projeto de lei 087-2017, foi aberta a discussão após o debate. A emenda 01 ao projeto 087-2017 foi colocada em votação, sendo aprovada com 10 votos favoráveis, após o debate, o projeto de lei 087-2017, foi colocada em votação em dois turnos, sendo aprovada com 11 votos favoráveis, após o debate, o projeto de lei 088-2017, foi colocado em votação, sendo aprovada com 11 votos favoráveis, após o debate, o projeto de lei 089-2017, foi colocado em votação, sendo aprovado com 10 votos favoráveis, não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente encerrou a reunião. A ata está diante do plenário, se houver alguma correção, se não houver nenhuma correção, ou permaneço como estão. Declaro aprovada a ata da 29ª reunião ordinária de Nova Serrana. Com a palavra, vereador Juliano Boavista. Eu queria me pedir para me retirar, porque hoje é a comemoração do centenário da Escola José Antônio de Lacerda, e eu pedi para participar da sonoridade que vai ter agora há sete meses. Perfeitamente, vereador. Assim como você já tinha nos comunicado, assim será. Obrigado. Assim como você quiser, você tem permissão para retirar-se. Declaro aprovada a ata da 4ª reunião extraordinária de 2017, que vai assinada por nós e os vereadores. Já está sendo assinada, não é? Enquanto isso, por gentileza, secretário, faça a leitura das correspondências. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Presidência, comunicado número 170.877, 2017, Brasília, 5 de setembro de 2017. Excelentivo, senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinadas a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme a BAIX. Entidade Prefeitura Municipal de Nova Serrana, Proinfância, segunda parcela, na data de 25 de 8 de 2017, valor R$ 72.761,07. E outra parcela, na data de emissão de 24 de 8 de 2017, valor R$ 163.712,40. Secretário, por gentileza, faça a leitura do ofício número 255, 2017, que trata da CPI da Copasa. Ofício 255, barra 2017, Nova Serrana, 5 de setembro de 2017. A sua Excelência, Giovanni Máximo, Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Serrana. Assunto, requerimento, excelentíssimo, presidente. Os vereadores que o presente subscrevem nos termos do parágrafo 3º do artigo 70 da Lei Orgânica, do artigo 35 do Regimento Interno desta Casa, requerer de vossa excelência, depois de ouvido soberano plenário, que seja instaurada a comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar como fato determinado o cumprimento das responsabilidades legais pela Copasa com o município de Nova Serrana na execução do serviço que lhe fora concedido para o abastecimento de água, esgotamento sanitário, qual seja, cumprimento do contrato de concessão do município com a Copasa, seus termos aditivos, termos de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público de Minas Gerais, caso houver, e cumprimento das cláusulas estabelecidas nos receptivos instrumentos. Justificativa. Respeitando os princípios do Estado de Direito e baseado no dispositivo do Regimento Interno do Poder Legislativo e Lei Orgânica, é que solicitamos a instauração desta comissão para que possamos subsidiar o nosso trabalho parlamentar. Como é de nosso notório conhecimento, a empresa Copasa vem há muitos anos prestando serviço ineficiente à população de nossa cidade e nos últimos dias a situação vem se agravando ainda mais, fazendo necessário uma investigação pormenorizada de modo que consigamos dar uma resposta à altura para a população a qual nos representamos. Sem mais, para o momento, aguardaremos retorno nos termos regimentais assinado por todos os vereadores. De acordo com o artigo 77 do inciso 1º do Regimento Interno, está aberta a palavra aos vereadores. Presidente, eu gostaria... Palavra ao vereador Ricardo Tobias, o nosso secretário. Eu gostaria de fazer um reconhecimento aqui, um destaque, destacando aqui a secretária de Saúde, a Glaucia, e também uma pessoa que está prestando relevante serviço também para a sociedade na UPA, é a Leila. Aconteceu dois casos aqui a semana, no qual os pacientes com a enfermidade muito triste e não conseguindo, tentamos de várias maneiras da transferência e tudo, e elas não se cansaram um minuto e conseguirem a transferência desses dois pacientes. Quero parabenizar tanto a Glaucia, na secretária de Saúde, e a Leila, lá da UPA. Faço agradecimento aqui em público, e muito obrigado a elas. a palavra continua aberta aos vereadores. Presidente. Com a palavra o vereador William Barcelos. Primeiro momento, eu gostaria que fosse exposto aqui a situação, já que o Ricardo Tobias falou a questão da UPA, nós temos várias justificativas desde o início do ano, que a superlotação da UPA se deve a muitos fatores. Um deles é ter acreditado a culpa até da própria pessoa que procura a UPA quando poderia estar num PSF de bairro, onde um atendimento é suficiente para questões como uma gripe, uma dor de cabeça, e por aí vai. Mas um jovem hoje me ligou, disse que estava há cerca de cinco horas lá na UPA, e o problema dele não era de complexidade mesmo, não. Era uma gripe forte, uma falta de ar. Aí eu questionei por que ele não procurou o PSF do bairro, região lá do Romeu Duarte, ele disse que quando se procura um PSF do bairro, se preenche a ficha num dia e é atendido no outro. Então, nós precisamos verificar como está sendo esse modelo de pronto-atendimento, aliás, de PSF, para levar pronto-atendimento até as diversas regiões, porque senão a UPA vai ficar superlotada mesmo. Aí não tem jeito de resolver. E eu acredito que esse é o problema de toda a região, deve estar vivendo essa situação de um modelo de gestão onde os PSFs eles existem, mas não atendem às necessidades da população. Gostaria que o presidente também encaminhasse, ouvido o plenário o requerimento desta Câmara, vai dar um pouco de trabalho, presidente, mas a causa é nobre. As câmaras municipais da nossa micro região de Divinópolis, se possível, até do Alto São Francisco, pedindo o envolvimento dos parlamentares na questão de recuperação de nascentes, identificação, recuperação, nós temos visto o nível dos rios que banham a região cada vez menor. E a gente vem aqui discutindo, reclamando, colocando a Copasa ou outros sistemas na parede, mas aquilo que nós conseguimos fazer da nossa parte, nós não podemos nos omitir. E uma das coisas que nós podemos fazer é apertar o poder público, o executivo, para que nos auxilie na missão de recuperar nascentes para abastecer esses mananciais. Nós temos aí o Sindicato Rural que tem trabalho de recuperação, temos o Senar, nós temos aí outros órgãos em defesa das águas que podem colaborar no sentido de a gente recuperar o nível dos nossos rios. Quando eu digo para acionar as câmaras municipais da região, para abraçar com a gente uma causa como essa, é porque sozinho a gente não aumenta o nível do rio. Nós precisamos de todos os municípios que estão aí ao longo da bacia de São Francisco para que a gente consiga elevar o nosso nível dos rios. E, por fim, presidente, acredito que tenha aí alguns segundos, só dizer que eu estive na Prefeitura hoje para tratar do assunto do parcelamento, do projeto de parcelamento do fundo. Buscar mais, o reparcelamento, buscar mais informações. E foi apresentado um relatório que deverá ser encaminhado com os comprovantes anexos ao Procurador-Geral da Câmara, se não chegou hoje, amanhã chega, o comprovante dos depósitos que foram feitos no mês de julho e no mês de agosto, que totalizam R$ 1,061 mil da Prefeitura da contribuição patronal e atorial. E, somado a R$ 563 mil do funcional, daquilo que é retirado dos contribuintes, nós temos aí R$ 1,567 mil. Existe, sim, a necessidade de a gente buscar alternativas de reparcelamento, porque, vendo um montante como esse, em dois meses, uma despesa de R$ 1,61 mil, pastor, isso aqui, em um ano, dá todo o orçamento dessa casa. Dá todo o orçamento. Em dois meses, R$ 1,61 mil? Dá mais. Dá mais. Então, nós temos que verificar, porque senão fica inviável tudo. não digo aprovar de uma maneira que vá prejudicar o servidor. Eles têm direito adquirido dos valores e vão receber. Pelo menos, é o compromisso que o Executivo fez de pagar, além das parcelas, ir abatendo aí no tempo, aquilo que estiver dentro das possibilidades do Executivo. Nós temos que pensar no fundo, sim, mas também nós temos que pensar na saúde financeira das contas públicas de Nova Serrana. Obrigado, presidente. Sr. Presidente. Com a palavra, o vereador Jadir Chanel. Cumprimentar os nobres colegas, o público presente, os internautas que nos acompanham. Eu quero trazer uma o que haverá amanhã de diferente, novo, em nossa cidade. O CAPS 2, Novo Ser, Secretaria Municipal de Educação, estará realizando amanhã uma passeata da sensibilização a favor da vida, que sairá da pista de Cooper às 9 horas da manhã. e às 14 horas, neste plenário, um seminário de prevenção ao suicídio, que terá como palestrante o doutor Valmir Costa e Silva e Daniela Brum. Então, é de suma importância o assunto a ser discutido, que é a preservação da vida. Então, os internautas, todos que estão chegarem a este assunto, vamos divulgar, vamos falar, porque é necessário que se fale sobre isso. E eu tenho um requerimento a fazer, mas vou deixar para a gente averiguar sobre o assunto do dia 27, que a gente vai estar alternando pelo fato da escola do legislativo. Volto a falar depois sobre o dia 27 também, que é a psicologia em foco, que é a realização do evento, pelo pessoal da psicologia em foco, que é, eles querem, eles trazem o título Vamos Falar Sobre o Suicídio? É interessante o que eles querem trazer e participar desse trabalho que é novo em nossa cidade. E eu quero falar também da minha indicação nesta noite. Eu fui procurado por uma paciente que foi atendida na UPA à noite e que ela, ao sair com a receita na mão, ela teve que faltar no outro dia, ou melhor, uma parte do dia para poder procurar os remédios. Então, a minha indicação nesta noite é que o executivo estude a possibilidade que venha, pelo menos, alternar uma das farmácias ao atendimento até as 22 horas, para que as pessoas que foram atendidas tanto no Planalto, no postão do Planalto, que vai até as 10 horas, quanto na UPA, que eles tenham um local para retirar, para buscar o seu remédio. Então, no mais, muito obrigado e boa noite. Presidente. A palavra ao vereador Osmar Santos. Cumprimento o presidente, a mesa diretora, os vereadores, o público presente, o pessoal que nos assiste pela internet. Gostaria de parabenizar o vereador Jadim Chanel pela sua indicação, que é de suma importância e, com certeza, vai trazer grande benefício à população que trabalha e só pode ir ao posto e à farmácia depois das cinco. Parabéns pela sua indicação, vereador. Gostaria de fazer um comentário, presidente. Até não é da vontade nossa, inclusive, não só a minha, acredito, de vários vereadores, que seja parcelado o Fundo Previdenciário dos funcionários. Mas não tem outra opção, a não ser esse parcelamento, até porque, melhor parcelar e pagar do que fazer, igual foi feito nas outras gestões, fazer um parcelamento mais curto, com valores mais altos, mas não pagar. Então, assim, quando o servidor reivindica isso aí, está certo, é um direiteza e tudo. Mas, no momento, até porque esse montante é um montante deixado aí, é uma herança que está sendo herdada pelo prefeito agora. Então, assim, eu não vejo... Pode dizer que é herança, não é, vereador? Isso. Então, assim, a gente vê muita cobrança nesse sentido aí, os servidores, muito contra esse reparcelamento. A gente entende o lado disso, mas vê a necessidade. Até porque, se assumisse, se o prefeito atual assumir uma dívida nesse montante, não vai ter como realizar nada, nenhuma indicação, nada de pedido dos vereadores para trazer benefícios para a sociedade. Então, assim, a gente tem que balancear as coisas de uma forma que dá para atender às duas demandas. E que seja realmente feito o pagamento rigorosamente em dia, que seja parcelado e que seja cumprido. Isso aí é um problema hoje, mas, com certeza, no futuro, vai trazer uma segurança maior para os servidores. Muito obrigado, presidente. Presidente. Com a palavra ao vereador Adair Deibac. Boa noite, presidente, novos vereadores, o público presente, também os internautas que nos acompanham. Senhor presidente, eu venho falar hoje, eu estive falando com o secretário, o chefe de gabinete, o prefeito, sobre uma possibilidade que me foi colocada por uma servidora pública sobre o plano da Unimed, de se estender o plano para os netos, porque ele se estende para pais, filhos, menores, maiores, mas também estender para netos, porque muitos têm nos netos, até muitas avós criam netos e tal, famílias que moram juntos e eles veem a necessidade da criança doente e não tem, não pode utilizar o plano. Então, logicamente, pagando o valor dessa parcela. Ele ficou de olhar para a gente, a viabilidade, e é muito importante para essas famílias. Então, eu vou até enviar o ofício amanhã e, na sequência, também até transformar uma indicação para que a gente, junto com o Executivo, se possível, se houver viabilidade, lograr êxito para estar atendendo na integralidade as famílias, alcançando os netos. Também, presidente, eu quero falar sobre o projeto do fundo, não está em pauta, mas já que foi comentado aqui, também sou favorável do reparcelamento. A gente sabe que tem que ser pago, mas não podemos também engessar a administração pública. Essa depende de muitos projetos, muitos planos, e herdou essa dívida. O que a gente está fazendo, eu até conversei com o jurídico dessa casa, eu pedi uma emenda, peço que os vereadores também assinem comigo, para que essa negociação seja, após efetivada, não se renegocie mais esse contrato. Vindo, talvez, renegociar, se houver alguma falha de pagamento e tal, mas que esse seja um contrato nessa proporção de valores, buscando uma forma de não se renegociar no futuro, porque está dentro das possibilidades de pagamento. Porque o que muito alega o sindicato é as questões de que entra, renegocia, entra, renegocia e fica uma dívida impagável. Então, a gente está olhando isso, e assim que a emenda estiver pronta, dentro da ótica jurídica, a gente vai pedir a todos os vereadores que quiserem estar assinando com a gente, que é importante. E também, senhor presidente, falando da minha indicação hoje, até havia comentado já dela, que a prefeitura se aderir ao projeto Energia Cidadã, que substitui equipamentos de alto consumo por outros mais eficientes econômicos para famílias de baixa renda em nosso município de autoria, no caso, minha. E também, só para complementar, eu estou marcando mais uma visita na APAE, na APAC, em Itaúna. Nós vamos fazer uma audiência pública, já conversei com o prefeito, a gente vai dar continuidade à busca de trazer a APAC para Nova Serrana, e nessa oportunidade, nós vamos a uma caravana de empresários daqui para conhecer, estou convidando, para conhecer e abraçar a causa. Nós precisamos da sociedade unida, voluntariada, para poder estar trazendo. E nada melhor do que conhecer por dentro, porque abraçar é preciso conhecer. Então, já estou agendando e nós vamos, sim, lograr êxito com fé em Deus e vai dar certo a gente alcançar esse sonho que é um APAC aqui em Nova Serrana. Mas, muito obrigado, boa noite. Pela ordem, seu presidente. Com a palavra, a nossa vereadora Terezinha. Boa noite a todos os vereadores, ao público presente e a todos que nos acompanham através da internet. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela recuperação de saúde do nosso querido amigo Bantuí, Paraguai. E quero também aqui falar de uma indicação que foi feita em 10 de junho de 2013, indicação é essa que conseguimos que fosse aberta a rua dando acesso à avenida que vai para o bairro Maria Luísa da rua Benedito Veloso. Mas, infelizmente, estamos tendo alguns problemas. Inclusive, no dia da inauguração da UBS do Veredas, um carro caiu nessa ponte que foi improvisada porque ali temos terreno do lado esquerdo que é propriedade particular e que precisa de um documento dando acesso àquele terreno. E essa rua é a mesma que referimos a Libério Lopes para o bairro Maria Luísa. E com a abertura do terreno Montserrat ficou ainda mais difícil. precisa fazer essa restauração desde o Montserrat até chegar a Benedito Veloso onde o prefeito já está fazendo um trabalho bem feito perto da empresa Que Te Quero que também é o mesmo acesso desses pontos que estou falando aqui. Hoje, se vocês verem as fotos como era antes e como hoje está já está 90%, mas precisamos de 100% naquelas ruas. Então, fica aqui o meu agradecimento ao prefeito Eusébio, ao Anderson, que direta ou indiretamente está acompanhando o trabalho e agradecer principalmente ao Joelzinho que esteve lá comigo e disse que assim que o material chegar essas obras serão dadas início. Então, é muito importante gente, que as indicações sejam feitas. É igual eu sempre digo, não importa quem faça a indicação, mas que a indicação seja realizada, porque quando ganhei o meu mandato passado, essa rua Benedito Veloso nem existia. Ela só passou a existir porque fiz uma indicação e o executivo viu que era necessário a abertura dessa rua. Então, fica aqui o meu agradecimento ao prefeito Joel e hoje ao prefeito Eusebio que está dando total atenção a essa minha indicação. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Presidente, pela ordem. Flávia, o vereador Valdir Mecânico. Cumprimentar o presidente, a mesa, os demais edis, o público aqui presente, os internautas que nos assistem nesse momento e dar boas-vindas, viu, Antônio? Seja bem-vindo de volta a essa casa, que Deus abençoe cada dia mais, viu? e fazer um agradecimento aqui também ao presidente. Como já foi dito através de secretários também, gostaria aqui de agradecer o secretário Ed Wilson, que é o secretário de obras, porque sempre que precisamos ali ter nos atendido, como os demais secretários da prefeitura. Então, graças a Deus, é sinal que tanto o Legislativo quanto o Executivo estão trabalhando e as coisas estão rompendo. Isso é muito bom para a cidade Nova Serrana. Então, a cidade só tem a ganhar. E dizer que também a respeito da minha indicação, que é a possibilidade de promover a construção de uma praça no bairro Campo Belo. Sabemos que hoje praça em bairros é sinal de bandidagem, é sinal de problema, mas temos que acreditar em novas gerações que estão chegando aí e realmente precisamos de um local de lazer onde moramos. E como eu fui procurado por moradores ali do Campo Belo, que esteve no meu gabinete, eles reivindicaram essa construção de uma praça, que é essa possibilidade. Então, foi a pedido de moradores que eu entrei com essa indicação. E dentro da possibilidade possível, gostaria que o Executivo nos atendesse para que pudesse, que os moradores aí tenham um local de lazer. No mais, muito obrigado, presidente. senhor presidente, eu queria só pedir para que fosse colocado em ata, se pudesse constar na pauta dessa reunião, o projeto 077, que estava sobre vista da nossa comissão, comigo, o vereador Asmar, a gente foi no local, analisou, uma mudança do lote 10 para 12, então, a gente averigou e estava na pauta hoje, mas aí, se puder, está voltando aí se os vereadores, se eu colocar aí o requerimento de votação, se puder voltar hoje, a gente gostaria que colocasse para a votação. E também gostaria de convidar a todos para participarem da audiência pública da Comissão Permanente e Meio Ambiente, da qual eu sou presidente, nessa abordaremos o tema sustentabilidade, o objetivo principal é discutir problemas e buscar soluções para o desenvolvimento sustentável de nossa cidade, colaborando assim com a elaboração adequada de nosso plano diretor. Sabemos que a cidade possui diversos problemas de ordem organizacional e que projetos de leis esparsas não são a ferramenta mais adequada para resolvermos estes problemas. Por isso, buscamos ampliar as discussões em torno dos caminhos a serem trilhados por Nova Serrana nos próximos anos. Convido a todos e conto com a colaboração dos interessados à data que nós estamos ainda para definir. Muito importante essa audiência para o nosso município. Muito obrigado. O projeto 77 ele fala a respeito de que, vereador? É simplesmente uma mudança do lote de 10 para 12, um erro que está se corrigindo da proprietária Sheila. Então, a gente teve ali, averigou, é simplesmente isso, os vereadores têm conhecimento nas comissões, é só essa mudança que era de 10, mudou para 12, da mesma quadra, sim. enquanto a reunião procede, eu gostaria que o júri desse uma observada nessa questão, se porventura estiver legal, nós faremos aproveitando a plenária para que possa ser dessa forma. Enquanto isso, a gente vai dando continuidade, os vereadores que ainda não falaram têm oportunidade. Enquanto o jurídico toma as providências aqui até para fazer leitura do requerimento por parte dos vereadores em relação ao 77, a palavra continua aberta aos vereadores que ainda não fizeram menção do seu assunto relevante. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Vantuir Paraguai. Boa noite, presidente, a mesa diretora, todos os parlamentares, o público presente. Eu gostaria de saber sobre o ofício que a minha comissão assinou junto comigo para a Polícia do Meio Ambiente, que um rapaz que faz gaiolas na rua Piauí, número 1001, e eu não tive a resposta ainda deles. E eu, infelizmente, eu moro de fundo. A casa dele dá de frente para a rua e a minha de cá, não é por causa de mim. Eu perdi um cachorro esses dias agora por causa do pó. Não tem jeito nem de limpar a casa, não. O pó, até de arueira. Eu fiquei lá esses dias de cama, eu tive tanta coceira que eu tive que ir no médico para pegar remédio para... Coceira, por causa de alergia, remédio alérgico. E ninguém acredita, não. E eu não tive resposta ainda. Eu queria que, vossa excelência, ver o que eles comentaram, se deram uma resposta, se vão lá ou não. A gente que é do meio ambiente tem que preservar por isso. E lá está prejudicando todas as famílias. Por quê? Tudo bem, todo mundo precisa trabalhar. mas é um pó que ele poderia abafar o pó para ir para baixo, não para o ar. Fica no ar, cai em todas as casas. Se eu tirar foto, de lá tem fotos, fica posando, já viu quando o pó fica posando em cima das casas? Então, eu queria saber a resposta da polícia do meio ambiente, porque senão a gente tem que tomar outra providência para ir lá fiscalizar. Ele precisa trabalhar, com certeza, mas ele tem que se adequar. Não pode ser do jeito que está. Ninguém tem condição de limpar a casa. A água, não tem jeito, todo mundo joga água lá porque não tem jeito de varrer, daí fica gastando água. Sobre a Copasa também, vou falar. Nós, todo mundo, estamos querendo, estamos querendo iniciativa do Odair, que é da minha comissão, sabendo sobre a água, que falta. Será que é só a Copasa que é culpada? Será que tem água? Hoje, eu estive lá na prefeitura, com o Ed U, você me mostrou, do Rio para a Opeba, não tem água nenhuma, só tem o barro, não tem água mais. Será que no Rio Pará, de onde a nossa água vem, será que tem muita água? Aonde eles vão tirar a água? Será que pode furar 100 postos a 13 anos dentro da cidade? Se puder, tudo bem, eu vou furar um lá na minha casa, tudo bem, cada um fusa, aí fura, e vamos colocar no reservatório, será que o lençol freado vai suportar isso? Eu sei que daqui a uns anos ninguém vai ter água mais. tudo bem, será que a Copasa faz isso de propósito? A gente tem que pensar tudo isso. Eu sei que os internatos estão ouvindo, eles não querem nem saber, eles querem saber de água, mas não é assim, não é simplesmente pôr a água lá, não. Tem mil casos ali indo para a casa do Juliano ali que está fazendo, ou duas mil, não sei, vai fazer mais duas mil, aonde vai arrumar essas águas, gente? Não tem lençol frear, não tem aquelas minas, que o Aldair, para a gente recuperar, não tem água, não chove, o povo está acabando, o povo lava carro na rua, não está nem aí, quando tem água, eles desperdiçam, quando não tem, reclamam. Eu sei que eu estou falando, eu sei que o internauta não quer nem saber, isso que é a água, eu sei que eu posso até estar falando errado, mas eu estou falando a verdade, a verdade, o povo tem que entender, não temos água mais, se o povo não colaborar, não deixar de jogar água, ao invés de varrer e passar um pano na casa, ao invés de ficar lavando o carro lá, pego um balde com água, joga um pouquinho, vai lá, não tem jeito, não adianta a Copasa, a Copasa não vai dar conta não, em Cajuru mudaram, olha se Cajuru tem água, eu fiquei sabendo que lá está sem água, mudaram, acharam que era melhor, ficou, foi pior, e aí, se tirar daqui? eu fui procurar o Edson hoje, procurei até o Anderson, lá no Pereira, está sem água, eu pensei que era da Copasa, mas não é, lá tem uma cisterna, o povo está migrando para lá, mudando para lá, não tem água na cisterna, acharam que era uma bomba, mas como é que o caminhão-piva vai lá todo dia abastecer? Vai ficar por conta de abastecer? Então, não tem jeito, a gente tem que pensar muito, eu sei que vai ter uma audiência pública, o Adair é o que está à frente de tudo, eu acredito muito nele, mas nós temos que pensar bem, não é só a Copasa que é culpada não, que tem culpa não, se fosse assim, era muito fácil, ela resolviu o problema e ponto, mas não, ela vai arrumar água aonde? Então, vamos, o pessoal do meio ambiente, autorizar, sem poços artesianos, furam aqui, outra ali, outra ali, outra ali, ver se pode, aí vai ter água para todo mundo, se tem água debaixo da terra, aí vamos fazer um reservatório, eu faço um de 5 mil litros na minha casa, quem tem condição? Quem não tem? Faz um reservatório para eles lá, igual no Santo Antônio, que é mais simples, um bairro, então, vamos fazer isso, gente, porque não vamos julgar sem saber o que está acontecendo, muito obrigado. eu quero fazer a menção também aqui, da nossa indicação, para que se estude a possibilidade, nos estabelecimentos bancários, a utilização da película fumeu, adesivo perfurado, em portas e paredes de vidro, que são voltadas para as vias públicas, estacionamento ou outro local, bem como a instalação de portas ou grade de aço nas fachadas externas, em suas agências, com caixas ou terminais eletrônicos. Haja vista que nós já temos um projeto em duas cidades, em Belo Horizonte e Pitangui, nós temos um projeto que pode regularizar e trazer essa segurança para a nossa cidade. Pensando na nossa cidade, onde está bem próximo, muitas moradias, imaginemos a explosão de um caixa desse, e os nossos moradores ali por perto, o impacto que vai dar, o medo que vai causar. Então, eu vejo a importância da sugestão como indicação para este projeto de lei, vendo que hoje existe 237 explosões bancárias em agências bancárias. O número é alarmante, e nós percebemos que o clima de insegurança se torna muito grande. Graças a Deus, não vivemos ainda essa realidade em Nova Serrana, mas nós queremos trabalhar com a prevenção. Se há alguma estratégia por parte do crime organizado, porque vale a pena a gente ressaltar o seguinte, é que o crime organizado na explosão de caixas eletrônico, eles têm uma expertise muito grande, e o armamento deles é armamento violento. Então, eu creio que é importante que haja, aproveitando a presença sempre marcante do nosso secretário de articulação política, trabalhar junto com o jurídico do executivo, juntamente com a liberação do prefeito, para que pudesse, o mais rápido possível, estar criando esse mecanismo de lei para que a nossa sociedade pudesse ter uma tranquilidade melhor nessa possibilidade de estar levando essas instituições a criar esse, inibir, na verdade, esse ato por parte do crime organizado. Também quero lembrar a todos que no próximo dia 6 de outubro, nós teremos mais uma ação do projeto Dois Sangue, Dois Vida, e contamos aí com a parceria de todos aqueles que já têm sido parte deste projeto, e hoje nós vamos lá na Rádio 98, no repórter popular, falar sobre o projeto Dois Sangue, Dois Vida, e sabemos que Nova Serrana tem sido uma cidade solidária no sentido da doação de sangue. É uma cidade diferenciada e ela tem também sido conhecida pelos seus solidários doadores de sangue e a expectativa é que a gente possa realmente conseguir alcançar esse êxito. Foi falado sobre o projeto do reparcelamento, e eu até creio que nós estamos aí com uma possibilidade muito grande, uma vez que todos os vereadores estão dispostos a investir no município. Quando aprovamos um projeto como esse, nós estamos aumentando a receita mensal do município, e de a gente poder marcar aí essa reunião extraordinária para que a gente pudesse viabilizar a aprovação deste projeto, uma vez que esse projeto não contém nenhuma ilegalidade, ele está dentro da sua legalidade, dentro dos princípios da lei, e o que foi requerido já foi providenciado. Então, eu creio que não existe outro impedimento que possa atrapalhar a aprovação deste projeto através de uma extraordinária. Agradeço já os vereadores que fizeram os seus comentários em cima do projeto, e a gente crê que estamos caminhando aí para uma maturidade no aspecto que diz a relação entre o povo, o executivo e a casa legislativa. Presidente. Com a palavra, vereador. Só uma questão. Quando o senhor falou da extraordinária, já é a proposta de agendamento dela ou apenas uma possibilidade? É quando nós ouvimos o comentário por parte dos vereadores nos dá uma garantia melhor até do executivo acelerar esse pedido. E a gente já faz aqui um anúncio de poder facilitar. E os vereadores já ficam de sobreaviso. De repente, presidente, a gente podia já fazer desse projeto e do projeto do apostilamento junto, não é? Poderia, perfeitamente. O apostilamento vem esses 45 dias na sexta-feira, que é quando eu vou pedir a entrada dele na pauta de terça. Nós vamos... Esse já é fato do reparcelamento. E do apostilamento, eu creio que há um anseio por parte da população e nós vamos estar estudando realmente a possibilidade de encaixar ele nessa votação. Parece que tem um projeto também da Guarda Municipal, o presidente, que está tramitando aí, de repente, acelerado nele também. Nós vamos estar estudando. Nós já demos o pontapé inicial da possibilidade dessa extraordinária, uma vez que todos os vereadores já estão aí por essa conta mesmo, para exercer a função legislativa. Eu creio que nós vamos lograr esse êxito aí e trazer aí um descanso para a população no que diz respeito à necessidade da aprovação desses projetos. Secretário, por gentileza, a leitura da matéria do Legislativo. Matéria do Legislativo Municipal, projeto de lei complementar 02-2017, que dispõe sobre a alteração do item 7.10 do título 7, do assessor parlamentar, do item 8.2 do título 8, auxiliar parlamentar, ambos no anexo 4 da lei complementar, número 2300, barra 2015, de autoria da mesa diretora. Indicação 231, barra 2017, que indique que se estude a possibilidade de ampliar o horário de atendimento até as 22 horas nas unidades de farmácia municipal de autoria do vereador Jadir Chanel. Indicação 232, barra 2017, que indique que se estude a possibilidade de fazer uma pista de cúpula com bloquetes pré-moldados ou similares, e uma praça com academia ao ar livre ao redor do córrego perto da rua Clarinda Maria de Jesus, na Reserva Ambiental, situada atrás da fábrica RKM, próximo ao bairro da Alberto Amaral, de autoria do vereador Chiquinho do Planalto. Indicação 233, barra 2017, que indica a construção de uma praça no bairro Campo Belo, nas proximidades do número 935, na rua Joaquim Pinto Filho, de autoria do vereador Valdir Mecânico. Indicação 235, barra 2017, que indica que se estude a possibilidade e a viabilidade da colocação de um quebra-mola na rua Jefferson Miranda, próximo ao número 864, do bairro Romeu Duarte, de autoria da vereadora Teresinha, do Salão das Noivas. Indicação 237, barra 2017, que indica que se estude a possibilidade de criar um projeto de lei que torne obrigatório ao estabelecimento bancário à instituição financeira a utilização de película, fumê ou adesivo perfurado em portas para ir de vidros, que são voltadas para via pública, estacionamento ou outro local, bem como a instalação de portas ou grados de aço nas fachadas externas. Em suas agências, com caixa os terminais eletrônicos de autoatendimento, de autoria do vereador Pastor Giovanni. Indicação 238, barra 2017, que indica a criação, juntamente com a Secretaria de Educação, da medalha do centenário da Escola Municipal José Antônio de Lacerda, em Boa Vista de Minas, de autoria do vereador Juliano da Boa Vista. Indicação 239, barra 2017, que indica adesão ao projeto de energia cidadã realizado pela CEMIG, que substitui equipamentos de alto consumo por outros mais eficientes e econômicos para famílias de baixa renda em nosso município. De autoria do vereador Daída, Impacto. Peçam os vereadores que tomem seus assentos nos devidos lugares, conforme o inciso primeiro do artigo 142, Regimento Interno, permaneçam sentados. Aqueles que concordam com a matéria lida. Declaro aprovada as indicações 231, 232, 233, 235, 237, 238 e 239, 2017. Passaremos agora a discussão e votação dos projetos de resolução em pauta. A conta, as contas referentes aos anos 2014 e 2015, receberam pareceres jurídicos e das comissões. Se algum vereador desejar que algum desses pareceres sejam lidos, pode se manifestar no seu pronunciamento durante o respectivo debate. Em discussão, o projeto de resolução 06, 2017, que dispõe sobre apreciação da prestação de contas do município de Nova Serrana, referente ao exercício de 2014 de autoria da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Presidente, com a palavra o vereador William Barcelos. Trata-se, então, de prestação de contas do exercício de 2014. Exatamente. A gestão do então prefeito Joel Pinto Martins. Gostaria de destacar que, quando se trata de prestação de contas, nós, para contrariarmos o parecer do Tribunal de Contas, devemos justificar o nosso voto. Não é isso? Correto. E, buscando, tanto no parecer jurídico quanto na legislação pertinente, nós concordamos com o Tribunal de Contas no sentido de aprovar as contas do então prefeito Joel Martins, referente ao exercício de 2014, pelos motivos que seguem. O requisito que o Tribunal de Contas utiliza são os gastos com o pessoal que, em 2014, foram de 53,13% do Executivo e 2,49% do Legislativo, portanto, bem abaixo dos 60%. A saúde, que teria que ter um investimento de 15%, nós tivemos quase 25%, portanto, 10% a mais do mínimo necessário para a saúde. E eu aproveito a discussão desse projeto para refletirmos sobre os investimentos que são feitos em relação à saúde. nós sabemos que a nossa saúde, não somente Nova Serrana, em várias cidades, é deficitária. O exemplo, claro, é quando a gente investe 10% a mais do que o mínimo exigido por lei, 15%, nós estamos investindo 25%, como foi o caso de 2014, e mesmo assim havia deficiência, como continua havendo. Então, nós devemos pensar como estão sendo feitos esses investimentos, os nossos gargalos, sabemos que a prefeitura aqui custeia grande parte do Hospital São José, isso não é refletido naquilo que a sociedade espera, é uma entidade que, apesar da sua filantropia, ela carrega a sua finalidade particular nos seus atendimentos. Gostaria de destacar que o mínimo exigido para a educação dos 25%, nós tivemos em 2014, 26,24%, portanto, acima do mínimo que é exigido pela legislação, e em relação ao repasse feito à Câmara Municipal, está de acordo com o artigo 29A da Constituição, que para municípios de até 100 mil habitantes, até 7%, houve aí o repasse de 6,36%. E do ponto de vista dos créditos que foram abertos e da proposta orçamentária, o tribunal entendeu que foram de acordo com a legislação. Então, portanto, sem nenhum temor, já manifesto meu parecer favorável acompanhando o Tribunal de Contas de Minas Gerais. Presidente, pela ordem. Com a palavra ao vereador Adair de Impacto. Também, meu voto acompanhando o parecer do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Presidente, como o relator... Com a palavra ao vereador Jadir Chanel. O relator da Comissão de Finanças, de Ação e Justiça não se encontra, que traz o relatório do vereador Juliano Marques, não achamos nada que venha ao contrário sobre as contas de 2014. E o parecer do Tribunal de Contas foi... a gente analisou com todo cuidado totalmente favorável. Então, votamos sim a favor da conta liberada. Presidente, pela ordem. Com a palavra o vereador Valdir Mecânico. da mesma forma, como foi dito pelo presidente da Comissão de Finanças, Jadir Chanel, e a qual não se encontra o relator, Juliano Marques, que foi analisado pela nossa Comissão de Finanças. Tendo em vista que realmente foi se colocado, inclusive, eu pedi até vista dessa prestação de conta para que fosse analisado, e assim procurei tanto o pessoal jurídico e o departamento dessa casa para tirar algumas dúvidas, e realmente não se encontra nada ilegal, e dessa mesma forma foi devolvido, e daí eu acompanho o Tribunal de Contas sendo favorável a essa prestação de conta. Com a palavra a nossa vereadora Terezinha. Obrigada pela palavra, senhor presidente. Eu também acompanho o parecer favorável, porque estamos aqui com o nosso procurador que nos assessorou, e todas as dúvidas que tínhamos foram esclarecidas, então, o meu parecer é totalmente favorável a essa prestação de conta exercida no ano de 2014. Em votação, o projeto de resolução 06-2017. Aguarda o sinal. Liberado. 11 votos. por unanimidade, aprovado o projeto de resolução 06-2017, que dispõe sobre apreciação da prestação de contas do município de Nova Serrana, referente ao exercício de 2014. em discussão, em discussão, projeto de resolução 07-2017, que dispõe sobre apreciação da prestação de contas do município de Nova Serrana, referente ao exercício de 2015. Em discussão. Presidente, com a palavra o professor William Marcelos. Utilizo os mesmos argumentos da prestação de 2014 para justificar meu voto em relação a 2015. Os números também foram todos dentro da legalidade. E se algum cidadão ou algum órgão de imprensa, algum colega, alguém do plenário quiser conhecer os números, os números estão nas mãos de todos os vereadores. Eu só gostaria de aproveitar o momento, o comentário do Chiquinho, na prestação de contas anterior, ele falou, quem dera se toda a prestação de contas fosse votada nessa tranquilidade. Aí eu faço uma reflexão, isso não depende da gente, depende dos gestores que precisam trabalhar com seriedade, porque aí todas as contas serão votadas dessa mesma maneira. Obrigado, presidente. Favorável. Mais algum vereador quer tecer algum comentário? Pois não. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Terezinha. essa prestação do exercício de 2015, eu votei ela favorável e ela voltou para o Tribunal de Contas com uma ressalva agora. Então, novamente, estou votando essa prestação favorável, porque na outra nós votamos, mas ela precisou voltar para o Tribunal de Contas para que votássemos agora sem nada pendente. Essa ressalva já foi feita. Então, meu voto é favorável. Eu recordo muito bem, vereadora Terezinha, o valor era um valor insignificante, foi uma questão mais técnica do que moral, foi aonde que ocorreu até uma certa pessoa havia me procurado e falou comigo, senhor, pastor Giovanni, o senhor é o voto decisivo lá na Câmara, porque até então todas as pessoas pensavam que eu era oposição, mas eu creio que aqui dentro oposição, acho que está na cabeça é de quem faz, essa é a verdade. E falou, só podia aproveitar que agora a gente já anulava um dos candidatos da próxima eleição e ficaria só um. Se vai ter outro candidato, seria bom, ele vencer os dois, na urna, uma vez que os outros venceram na urna, ser vencido por outro na urna é bem melhor do que aqui no plenário. E foi o que aconteceu. Então, hoje nós estamos aqui para mediar essa causa, junto com todos os vereadores, e a gente fica satisfeito por não ter tomado nenhuma decisão para expitar. senhor presidente, eu costumo dizer que partido existe, mas só em época de eleições, porque são apenas siglas. Após sermos eleitos, aqui estamos fazendo o que for certo, analisando, votando o que for certo. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque partido só existe na época de eleição. Depois que estamos aqui, todos nós estamos aqui pelo mesmo motivo, fazer tudo que for certo perante a sociedade. Sociedade essa que nos colocou nessa Câmara Legislativa. A palavra já diz, não é, vereadora? Partido. Tinha que ser unido, não é? chame partido. Em votação, ou melhor, se tem algum vereador que quer fazer mais algum comentário, se não, em votação, o projeto de redução 07-2017. Aguardando o sinal. aprovado também, por unanimidade, o projeto de resolução 07-2017, sobre apreciação da prestação de conta do exercício de 2015. declaro aprovado tanto o exercício de 2014 quanto o de 2015. Também, de acordo com o requerimento, por gentileza, secretário, faça a leitura do requerimento que foi apresentado aqui no plenário por parte da Comissão do Meio Ambiente. O requerimento do projeto 077. Requerimento. Requerimento. É seletivo, senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, nos termos do artigo 130 e 610 do regimento interno desta Casa Legislativa, os vereadores que subscrevem e vêm respeito ao usamento requerem inclusão em pauta do projeto de lei 077-2017. Nova Serrana, 19 de setembro de 2017. Comissão de Administração Meio Ambiente e Política. Adair Lopes Souza, presidente. Vantui Ribeiro Martins, vice-presidente. Osmar Fernandes dos Santos, relator. O requerimento está a apreciação do plenário. Aqueles que concordam com o requerimento, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, colocamos em discussão o projeto 077, que altera o artigo 1º da Lei nº 2.321-2015, para a correção do lote, em nome de Sheila Dias Silva Lima. Em discussão... Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Adair da Impacto. Um pouco atrasada aí, mas dá os parabéns ao vereador Vantui. Parabéns às boas-vindas, né? E os parabéns por estar recuperando também, né, vereador? Vamos juntar tudo. A nossa comissão, em qual ele faz parte. O tempo foi curto no início. E também, vereador, não é o que está em questão, mas, falando em água, as águas estão acabando mesmo. Até os poços artesianos estão secando. Está terrível. Nossa comissão vai tratar de assuntos sobre a Copasa, mas buscando alternativas. Tudo é de se avaliar. E, inclusive, também, questões que não só de água, questões de esgoto, de rede de esgoto. São várias coisas, né? Presidente, então, esse projeto, ele é só corretivo. Era o lote 10, passa para o lote 12C, porque, na época, foi aprovado errado. Então, só uma coisa básica. Presidente, eu só gostaria de, antes de votar, deixar claro que a comissão de administração visitou a área. Eu gostaria apenas de pedir a leitura da conclusão do parecer jurídico. A leitura do... É a conclusão, a fundamentação, né? Do parecer jurídico do projeto de lei 077. Ele já está aqui. Parecer jurídico do projeto de lei 077, barra 2017. Autoria do Poder Executivo. O projeto de lei entra em tela, visa alterar a Lei Municipal 2321, barra 2017, da Outro Providência. Fundamentação. Ao meu sentir, não vislumbro nenhum artigo da Constituição Federal e ou estadual que afronte o desejo, projeto e estudo nesse mesmo raciocínio. Também não detectei nenhum dispositivo legal em nossa lei orgânica, o mesmo em nosso regimento interno, que inviabiliza a tramitação do mesmo. No que tange ao princípio da iniciativa em relação ao princípio constitucional da separação dos poderes. Também entendo que o mesmo não foi ferido. Pelas razões supracitadas, a Procuradoria Jurídica da Casa entende pela legalidade do projeto. Conclusão. Sendo assim, um projeto em tela subaótica, estritamente jurídica, atende aos comandos legais, razão pela qual emito parecer subcensura favorável à tramitação do projeto em comento. Nova Serrana, 23 de agosto de 2017. Alessandro Virgulino Firmino Campos Lemos, Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Nova Serrana. Presidente. Com a palavra, o vereador Osmar. Gostaria só de fazer um pequeno comentário, porque esse projeto ficou parado na nossa comissão. E só deixar claro aqui que não é porque a gente quis parar o projeto, porque esse é o comentário aí que a gente era contra o projeto. A questão não é nem questão de ser contra, porque esse projeto aqui, essa lei, 2321, é uma lei que já existe. Nós, em 2015, passamos despercebidos aqui na Câmara e aprovamos dois lotes 10 e não aprovou o 12. A prefeitura mandou errado e mandou na lei dois lotes 10, enquanto um desses lotes 10 era um lote 12. Então, a lei já existe para esse lote aqui, que é a lei 2321. Só que o lote é 12, e na lei que nós aprovamos, aprovamos como lote 10. E ficou dois lotes 10 na mesma quadra. Então, isso aqui é só uma correção. Mas, por via das dúvidas, nós seguramos o projeto. Hoje, eles mandaram um croquis, eu estive no local. Então, não tem nada de irregularidade nesse lote, não. Realmente, foi falha do prefeito, de 2015, e nós aqui também na Câmara, que não verificou isso na época. Muito obrigado, presidente. Há tempo de consertar os erros, não é, vereador? Em votação, o projeto 077, que altera o artigo 1º da lei 2321-2015. Aprovado aí, por unanimidade, por 10 votos. Lembrando da ausência justificada pelo Gilmar e pelo Juliano. E o presidente não vota. Buscando a contenção de gasto e também trazendo uma atualização na gestão pública, nós colocamos a disponibilidade para os servidores da Câmara Municipal de Nova Serrana, na consulta ao seu contra-cheque pelo portal da instituição. Foi incluída na pasta de cada vereador uma cópia do passo a passo de como efetuar essa consulta. Lembrando que é opcional, o servidor público, tanto os vereadores, pode fazer a impressão do contra-cheque, mais uma vez que nós já observamos da gestão eficiente e também de alguns casos que ocorreram do próprio servidor pegar o contra-cheque e, de imediato, já embolar e jogar no lixo. Então, por essas razões, nós vamos avaliando a importância de fazer, disponibilizar para o servidor, opcionalmente, a impressão do seu contra-cheque. Sem mais nada a tratar, declaro encerrado a reunião ordinária desta noite.